E eu hoje gostaria, mudei um bocadinho as coisas, e gostaria de falar sobre domínio próprio. É isso que tem vindo ao meu coração e tem a ver com domínio. Agora, eu hoje não vou conseguir fazer aquilo que eu tinha inicialmente pensado, que era falar de coisas práticas, como ter domínio próprio. Porque eu acho que é importante trazer substância para depois nós seguirmos para a parte prática. É obviamente que eu vou dar alguns exemplos práticos, mas eu vou pegar em algum do ensino que tem vindo a ser dado para transpor para porque é que estamos a falar hoje, ou porque é que vamos falar hoje sobre domínio próprio. Eu vou tentar ser muito resumido. Nós vimos na palavra de Deus que houve um antes e um depois. Ou seja, o antes em que Deus tinha todo o domínio sobre tudo. Céus e terra, universo, tudo. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem domínio sobre a terra. Deus não deu o domínio todo, era só domínio sobre a terra, está bom? E nós temos de nos lembrar que esse domínio assentava no fato do homem estar na presença de Deus. O que é que aconteceu assim que ele pecou, ou foi fintado, o homem foi fintado, nós já vamos ver ali umas fintas daqui a pouquinho, está bom? Mas o homem foi fintado e perdeu o domínio. Perdeu o domínio para quem? Para o diabo. Mas também não foi o domínio todo, era o domínio que Deus tinha confiado ao homem. E isto fala do antes. Toda a gente lá? O antes. Depois temos o depois. Então nós temos agora Jesus, o nosso Jesus, que é soberano em todo o domínio. E nós vimos que ele fez algo interessante, que foi, no processo de nos resgatar, no processo de pagar o pecado por nós, o que é que ele fez? Ele tirou o domínio que o diabo tinha roubado ao homem. Então todo o domínio voltou a estar agora, do lado de Deus, na pessoa de Jesus. Estão a conseguir acompanhar tudo? E é por isso que nós, com os filhos de Deus, hoje, exercemos domínio, ou temos a capacidade de exercer domínio, porque se Cristo habita em nós, ele dá-nos a capacidade de exercer esse domínio. Agora nós vimos que há coisas no mundo que acontecem à nossa volta, que nos tentam desviar, de exercer esse domínio. Alguns de nós até pensamos que há áreas na nossa vida que nós nem precisamos de exercer domínio, quando na realidade devíamos estar a exercer domínio sobre essas áreas. Mas isto para dizer o quê? Que nós temos em nós a capacidade de dominar a terra, mas é porque Jesus habita em nós. Para fazermos isso, precisamos de ter domínio próprio. Seguiram todos o raciocínio? Agora, não estou a falar de cor, eu vou ler algumas passagens para os irmãos, para trazer fundamento a isto e nós já vamos avançar sobre domínio próprio. Eu não estou à espera que os irmãos abram a vossa Bíblia ou pesquisem a Bíblia no telefone, mas se o Ruben puder ir acompanhando e projetando, eu prefiro que os irmãos estejam atentos do que perdidos aí nos telefones ou mesmo atrás na Bíblia, porque eu vou querer avançar, está bom? É interessante ver duas coisas aqui, leitura do Velho Testamento e leitura do Novo Testamento. Eu vou ler primeiro em Daniel 7, versículo 13 e por aí fora. 13, 14. Então diz assim, Quem será este que alguém semelhante ao Filho do Homem? Velho Testamento, é bom? Agora vamos para o Novo Testamento. Efésios 1, começando no versículo 20 e 21. Esse poder que ele exerceu, ou seja, o poder que Deus exerceu, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio. E de todo o nome que se possa nomear, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O seu domínio ultrapassa qualquer tipo de domínio que não seja este domínio que estamos a falar, este domínio que tem a ver com o Reino de Deus, este domínio que foi colocado em Jesus. Agora nós vamos avançar para Romanos 8, não, desculpem, Romanos 6, primeiro, versículo 9, que diz, Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. E se nós agora então avançarmos para Romanos 8, 8, diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão mais sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de facto, o Espírito de Deus habita em vocês, porque se alguém não está no Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E para terminar aqui a nossa parte de leitura, 2 Pedro 1, versículo 5, diz o seguinte, Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, Então, eles falam de reunir o quê? Estão a acompanhar? Toda. Não é só um bocadinho. É toda a diligência, está bom? Associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. E vai continuar por aí fora. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, a frater... Fraternidade. Isto é fantástico. Ser estrangeiro. E com a fraternidade, o amor. É interessante ver que nesta última passagem, começa com a fé, e há um desenvolvimento, mais ou menos a mãe fala do domínio próprio, e depois, no fim, conclui com o amor. Isto é algo interessante. Nós precisamos de começar com a fé, e a partir da fé, vamos várias etapas, até chegar ao amor. Isto fala-nos da plenitude de Deus. Porque Deus é amor. O primeiro passo é a fé. Mas a fé leva-nos a uma sequência para chegar ao domínio próprio. Reparem, a fé, com a fé vem a virtude. O que é que a virtude fala? Fé sem obras é morta. Então a virtude é o quê? É o resultado que se vê da nossa fé. Ainda há pouco estava a dizer, a fé da nossa irmã, causou impacto na família dela, que eles nem sabiam que a fé da irmã era uma coisa tão fantástica que eles descobriram agora. Então a fé é para causar impacto. Isto fala da virtude. É quando as pessoas olham, uau, fé, e vê esses resultados da nossa fé. E traz também o conhecimento. Isto é algo que fala do conhecimento, a palavra de Deus. Hoje em dia torna-se um bocadinho difícil às vezes ler a própria Bíblia. Porque há tantos livros, há tantos CDs. É só ir à internet, a gente arranja 300 mil pensamentos. Parece toda a gente andar a pensar a palavra por nós. Porque a gente está sempre a ir ao McDonald's. Hoje eu tenho um pensamento. já está. O conhecimento de Deus pode revelar à nossa vida quando nós tiremos tempo para realmente meditar na sua palavra. Não pode ser aquele consumo rápido. E já está. Hoje, já li um versículozinho, toca andar, o que é que isso produziu em nós? Isso sequer trouxe conhecimento à nossa vida ou foi só um descarte de consciência? Hoje eu até li qualquer coisa na internet rapidamente. E aí este tipo de conhecimento, um conhecimento que nós o adquirimos, procuramos adquirir de uma forma consciente, porque é que a gente lê a Bíblia? Porque é que a gente procura pensamentos? Porque é que a gente... Isto leva-nos, de acordo com o que está aqui, ao domínio próprio. Ou seja, o conhecimento que nós adquirimos é para nos ajudar a ter domínio, de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu estava a dar uns três exemplos que eu tenho aqui, por causa da questão do domínio próprio. A primeira, eu fui, voltei, estou a ficar um bocadinho velhote também, já começo a ter um saudizismo, às vezes vou me lembrar de coisas antigas. e uma das coisas antigas que eu me fui lembrar é quando fazia fantoche na superigreja. Então, como é que eram os fantoches na superigreja? Lembram-me que normalmente fazia uma personagem, que era o Rui, lá estava o fantochezinho, e depois quem é que interagia com este fantochezinho? Era o diabo! Havia um bonequinho que era o diabo, mas depois havia um bonequinho que era o coração. O coração também falava. Então, andava ali o Rui, quando eu tinha de decidir alguma coisa, fazer alguma coisa, obviamente que vinha o diabo para dizer ah, faz, acho que está tudo bem, estou na meia hora. Faz lembrar aquela parte em que o Adão está lá no jardim e a Eva, assim, olha, Deus disse para não comeres, não foi? Ah, foi, foi, não podemos comer. Ah, mas podes olhar, não podes? Ah, se calhar até posso. Ah, e até podes chegar mais perto, não podes? Ah, se calhar até posso. E se calhar até podes, até podes só lamber o fruto. Ah, lamber o quê? Lamber o quê? Sim, só não podes, é comer, não é? Ah, está bem. Então, aconteceu tal uma coisa, ah, não, 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 não aconteceu nada. Ah, até se deixou uma trinquinha. Uma trinquinha, também se deixou comer. Então, não comer, nem se comeres. Mesmo, se deixou uma trinquinha, não estás a comer, estás só a provar. Então, vocês estão a ver o filme, como as coisas, como é que é com a agenda, às vezes? Parece o camelo, não é? No deserto. Fica fora da tenda. Dá um frio de rachar no deserto à noite. E o camelo começa a pôr a patinha a patinha. E quando vão por ela, as pessoas estão fora da tenda. E o camelo é que está lá dentro. Mas pronto, voltando aqui ao pensamento do Rui, está o diabo de um lado, está o coração do outro. Ah, e o cérebro. Isto é muito importante. O cérebro. Porquê? Onde é que surge o ataque? É na mente. Então, temos o diabo. Faz, 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 que não há problema. E temos o coração. Ui, tu devias-te lembrar o que diz a palavra de Deus acerca disso. E depois tem o cérebro. Ah, mas isto é tão bom. Ah, mas realmente não faz mal. E, às tantas, o cérebro começa a concordar porque o cérebro fala de quê? Fala de fazer a sua própria vontade. Fala de algumas coisas dão prazer, que é o tal prazer da carne. Faz bem às emoções. Algumas coisas até parecem tão... Faz tão bem às emoções. Naquele momento, satisfez. Naquele momento, mas pode ser ali espiritual. Então, lá está um grande conflito. E depois o Rui, obviamente, ele tem de se primeiro decidir mal, não é? Fazer o disparate. E depois o coração fica ali. Ah, vê, estás a ver, estás a ver. Parecia-te muito, mas afinal... Vias fazer o que é que a palavra de Deus diz. Depois o Rui diz o que é que a palavra de Deus diz. E depois começam a fazer as coisas muito bem. Ou seja, depois de ouvir isto tudo, depois de fazer isto durante anos, depois de ensinar durante anos, crianças, ao ouvir de Deus, vamos dizer assim, ou no meio das coisas lembrar-se do que é que a palavra de Deus diz e aplicarem o que a palavra de Deus diz, eu... Fiquei... Puxa, eu andei durante anos a ensinar crianças a terem domínio próprio. Uau! E sabe o que é que eu me apercebi ao fim destes anos todos? É que quem é que tomava as decisões? Era o diabo? Era o coração que tomava o... Era o cérebro que tomava as decisões? Era o Rui que tomava as decisões? Ninguém tomava as decisões aqui. Então o que é que tomava as decisões? Era o Rui. Era a pessoa. A pergunta é... Têm connosco. Como é que é? Alguém obriga a tomar as decisões por si? Alguém é que vai aqui dizer-me como é que eu tenho de decidir? Às vezes custa um bocadinho a aplicar o domínio próprio. Mas a decisão é nossa. Uau! O que eu descobri! Anos para descobrir o que eu estava a ensinar. Queria que eles aprendessem, não é? Pá, vocês têm de aprender isso. Só agora, já aposentado, agora já posso dizer que estou reformado, essas coisas. Ah, afinal andei a fazer isto. Domínio próprio. Nós precisamos de entender que ninguém pode decidir por nós a não ser nós mesmos. Então, se há coisas na nossa vida que não estão bem, não é por causa de A, B, C ou D. É porque nós precisamos de exercer domínio próprio. E pronto, eu agora não vou entrar em pormenores. Há coisas que têm o seu processo. Mas eu estou a falar, vamos a falar dentro de domínio, de exercer domínio. E nós precisamos de exercer domínio próprio. Uma coisa muito interessante que eu me lembrei por causa do que o Ruben passou na semana passada. Como é que era aquilo? Era o leão aonde? Na selva? O leão a dormir na selva. Eu não vou conseguir cantar aquilo, está bom? Era muito mais giro o que se projetou na semana passada. Mas o que é que dizia? O leão estava a dormir na selva, não é? E o pastor Ruben, uma das coisas que estava a mostrar, se o leão está a dormir, ele não perdeu o domínio. Ele está simplesmente a dormir. E nós precisamos lembrar, eu lembrei por causa disso, daquele dia em que alguém estava a dormir num barco. Não era na selva, estava a dormir num barco. E o que é que estava a acontecer? Estava tudo ao avesso. Era o que estava a acontecer. O que é que fizeram? Foram acordar. Jesus! Ah! Tu não te faz importar que a gente morra a todos! Então Jesus não estava lá dentro. Eu, se fosse Jesus, eu tinha acordado. Eu estou a imaginar Jesus a acordar. Estava a dormir tão bem. Mas o que é que se passa aqui? Pois o barco estava aos tomos. E Jesus entra a perceber o que é que estava ali a passar. Para tudo! Ele tem postado acalmou-se, toda a gente se acalmou, o barco parou e voltou a ir dormir. Mas primeiro, o que é que ele disse? Oh, mas pouca fé. Obviamente, eu estou a contar isto um bocadinho na minha versão, tá bom? Os irmãos sabem a história verdadeira. Sabem que isto, quando se faz os filmes em Hollywood, a contar as histórias, eles alteram sempre um bocadinho, tá bom? Então pensem que eu estou a alterar um bocadinho. Os irmãos podem ler a verdadeira história. Mas, voltando aqui a Jesus estar a dormir, estar tudo num caos, a preocupação dos discípulos, ai, vamos morrer, acordar Jesus, o que é que Jesus estava a fazer? Ele estava, vamos dizer assim, estava a descansar. E o barco estava aos tomos. Se nós fôssemos assim, uns cristãos à maneira, uns cristãos, uns cristãos a sério, nós olhávamos e dizíamos, epá, espera lá, isto pode estar tudo o avesso, mas se Jesus está a dormir, eu vou-me juntar a ele. Se Jesus está a descansar, mesmo que isto esteja tudo o avesso, eu vou-me juntar a ele, se ele está a descansar, eu vou-me descansar, vou para o pé dele, vou-me descansar. Os discípulos não tiveram esse reflexo. E às vezes na nossa vida, nós também não temos esse reflexo. Quando está tudo o avesso, Jesus está no barco connosco, e nós, Jesus tem que fazer alguma coisa. E Jesus deu-nos domínio próprio. Amém? Agora vamos fazer aqui uma brincadeira. Agora falei uma coisa séria, tenho de falar uma coisa a mais a brincar. Está bom? O segundo exemplo sobre o domínio próprio, nós vamos a ver agora aqui uns, 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 uns skets, que falam sobre domínio próprio, ou falta dele. Está bom? Então vamos começar com o primeiro. E não, não é o jogo de ontem. Está bom? E não vamos falar sobre isso na igreja. Não. Então, o que é que vocês acham que está ali a acontecer? Ali há alguma coisa, falta ali algum domínio. O que é que está a acontecer por causa da falta de domínio? O que é que está a acontecer? Ups! Já o vão nas orelhas, não é? Ups! Olha tão bonito o passarinho, como se estima a dizer. Então, nós começamos a ver aqui, podes parar este e preparar o próximo. O que é que nós estamos a ver aqui? A falta de domínio, olhem, mesmo que seja sem querer, acham que eles estavam a fazer de propósito? Ah, pois é, mas teve consequências, não teve? O facto de não fazermos nada em relação à questão do domínio próprio, tem consequências. Vamos ver o próximo, está bom? Não vou querer colocar isto de outra forma. Opa! Mas isto está, vamos a ver, a repetir. Epá, a baliza está toda aberta, olhem para aquilo. Para onde é que eu atiro? Para onde é que eu atiro? Isto é rame! Isto, afinal, é um jogo de rame! Espetáculo! Ora, olha para isto! Oh! É por dentro da rede, não é por fora da rede. Dizem eles que são profissionais destas coisas. Oh, oh, oh! Olha aqui! Se calhar ele não tinha jeito com o pé esquerdo. Uh! Olha, isto foi escrito aleatoriamente, está bem? Isto não é nenhuma boca para os brasileiros, está bom? O que é que aconteceu? Estamos de ver a repetição. Então, ele só tinha de encostar, certo? Ele conseguiu atirar, fez o mais difícil, foi atirar na trava. Uau! Eu acho que ele tentasse outra vez, não conseguia fazer isto. Podes parar agora. Podes parar este e preparar o próximo. O que é que nós estamos aqui a ver? Pronto, é uma brincadeira, mas o que é que fala? Domínio, ou falta do domínio, também não faz com que a gente consiga alcançar o objetivo. Às vezes não é uma questão de prejuízo. É uma questão de não ir mais além. Ok? Podes passar o próximo. Isto vai nos mostrar que não interessa como é que a gente exerce o domínio mesmo, o que interessa é que a gente o possa exercer. Gostava, o pessoal defoca-se um bocadinho na parte do golo, não é? Mas para haver o golo, alguém teve de passar a bola também, não é? É uma questão de jogo de equipa. Estas grandes jogadas que dão em golo, é trabalho de equipa. Sei que vocês estão a ver, mas não continuem a prestar atenção. Isto é o quê? Alguém teve de marcar o golo, mas é um trabalho de equipa. A bola não chegou aos pés de quem marcou, do nada. Então podes parar. Ou então, espera, só mais um. Só agora. Puxa. Eles não desistiram do domínio, apesar de alguns toques serem um bocadinho estranhos, mas conseguiram chegar lá. Sim, senhor, pode esperar então. Podem acender as luzes, que é para me verem outra vez a mim. Estou aqui, não fui embora, está bom? Então, o que é que nós vimos aqui? É a questão do domínio próprio e o facto de nós, na realidade, somos pessoas individuais, mas nós somos igreja. O que é que eu estou a querer dizer com isto? O facto de nós falarmos do domínio próprio não é uma coisa que apenas nos faz bem a nós, mas que se nós todos, de uma forma corpórea, aprendemos a aplicar isto, ter domínio próprio, quem sai a ganhar, o que torna forte, é a própria igreja. Torna forte o próprio reino de Deus. Para não saltar aqui, diz que o domínio do homem, onde é que está aqui o meu apontamento, domínio próprio, traz acréscimo à nossa vida, à vida dos outros, e glorifica o nome de Deus. As coisas são feitas para a glória de Deus. O último exemplo que eu quero dar, não estou a dizer que estou a terminar, a dizer que é o último exemplo que eu quero dar, está bom? O último exemplo foi uma coisa que aconteceu, foi na sexta-feira, vejam só isto, sexta-feira, eu tive de dar as voltinhas, eu saio do trabalho, tenho de buscar os miúdos a casa, depois vou buscar a Raquel, e depois venho aqui para o culto, sexta-feira. Taxista mora. Mas depois, quando se apanham os miúdos, a gente não leva comida, quer dizer, alguns dos irmãos já sabem o que é, outros não imaginam o que é, está bom? Mas outros já sabem, quando não se leva comida, então o que eu fiz tão bem, olha irmãos, eu fiz tão bem, eu enchi bolsinhas cheias, doces, claro, biscoitos e coisas assim, para eles irem a comer lá atrás, para eu sossegado, aquela coisa de pai mesmo, dizendo, comam, divirtam-se, quem há vontade, deixa-me estar agora um bocadinho, está bom? Pronto. Quando eu reparei, parecia que faltava comida, mas não foi porque eu não pus comida a mais, foi porque eles deixaram cair, assim, do saco cheio de biscoitos, para o chão do carro, para o chão, Isaac, para o chão do carro, e aqui estamos a falar do mínimo próprio, que eu não consegui ter, eu fiquei obviamente aborrecido, então o que aconteceu? E o Isaac sai, se logo, ah pai, desculpa, foi sem querer, foi sem querer, e eu ainda chateado, aborrecido, mas vocês têm que ter cuidado, mas como ele pediu desculpa, a minha filha pediu desculpa, pronto, ok, pronto. Quando eu cheguei à noite a casa, depois do culto, já tinha de aproveitar aqui o palco, para estar a fazer queixinhas, nem a minha mulher está aqui, está tudo safo, cheguei a casa, eu já achava meia dormir, eu fui abrir a porta atrás do carro, então, eu não encontrei mais os biscoitos, eu encontrei farinha, o Jorge estava meia dormir, estava nem aí, mas o Isaac, a mesma conversa, oh papá, desculpa, foi sem querer, obviamente que estas questões, do domínio próprio, eu podia aplicar a mim, mas não consegui conter muito, mas eu tentei ensinar sobre o domínio próprio, oh meu filho Isaac, então, daí a ver que o pensamento que eu deixei aqui, a primeira coisa, é ver que mesmo que não se tenha domínio próprio, sem querer, não quer dizer que isso esteja bem, ou que não haja, consequências disso, fazer repetidamente a mesma coisa, ou ter as distrações constantes, um pedido de desculpa fica bem, mas, a gente precisa é de evitar, chegar a uma situação, que temos é de andar a pedir desculpa, e foi isso que eu ensinei também ao meu filho, olha, mais importante, ter de pedir desculpa, é nós evitarmos, ter de pedir desculpa, e isso fez-me lembrar também, por causa do domínio próprio, que nós precisamos ter, nós sabemos que Deus perdoa tudo, Deus, Deus nem sequer, como é que eu sei, ele tem domínio próprio, não é como eu, que ele vê os nossos disparatos, eu não sei se ele vai na cabeça, eu não sei o que é, como é que ele faz, que eu não estou a ver, mas sim, filho, sempre em amor, sempre com cuidado, e nós pedimos desculpa, e depois a seguir vamos voltar a fazer uma coisa parecida, porque não estamos a exercer domínio próprio, então eu acho que aquilo que agrada o coração do pai, mesmo quando o pai obviamente ama os filhos incondicionalmente, acho que o nosso paizinho, tem todo o desejo que nós possamos crescer, e que há áreas na nossa vida, que se nós continuamos a, ah Deus, desculpa, voltei a fazer, se calhar é tempo de nós começarmos a exercer autoridade, e ter domínio próprio, nessas áreas da nossa vida, terceiro exemplo terminou, alguém tem perguntas? não, isto não é escola, eu queria terminar com um pensamento, que tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com o manifestar da glória de Deus, deixa-me só olhar aqui a palavra, para terminar, queria dizer algo, que eu ouvi, e espero que isto, traga a crescima à vida dos irmãos, que uma vez que está a ouvir um pastor, a falar sobre a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, e havia um pastor que fluía muito nisso, quando ele pregava, havia-se um manifestar da glória de Deus, da presença de uma coisa assim, fenomenal, só que esse pastor é assim, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho largo, assim, e ele conta uma experiência, que quando ia à casa, quando era convidado a ir à casa de alguém, assim que ele entrava à porta, para já, para conseguir passar, isso é complicado, mas ele entrava, ele vinha a entrar à porta, e ele olhava, e começava a ver, onde é que ele se podia sentar, porque ele tinha consciência, que nem todo o lugar, onde ele já, no passado, tentou sentar, conseguia com o seu peso, ou seja, nem todo o tipo de assento, conseguia suster, a sua presença, e isto fala-nos também, da presença de Deus, quando chega, olha à porta, à porta do coração, e ele começa a olhar, se em nós, há lugar, para ver até quanto, da sua glória, ele pode colocar em nós, e aqui, achei que este exemplo, funciona muito, com as questões, do domínio próprio, ter domínio próprio, queremos nós, ou não queremos mais, da presença de Deus, na nossa vida, queremos, ou não queremos mais, da sua glória, em nós, então, nós precisamos de entender, que as coisas não acontecem, assim, só porque a gente, quer tanto, nós precisamos, de preparar, a nossa casa, precisamos de preparar, a nossa vida, exercer, tomar autoridade, tomar posse, exercer, esse domínio próprio, para que Deus, possa derramar, o tanto quanto, ele consegue, nas nossas vidas, amém, eu vou orar, obrigado pai, porque tu és um Deus, tão bom pai, e obrigado, por tu nos deste, a capacidade, a nós podermos, exercer, este domínio próprio, por isso, nesta manhã, depois de, escutarmos, a tua palavra, depois, do teu santo espírito, ministrar, às nossas vidas, pai, nós queremos, declarar senhor, que, teu domínio, é para sempre, o teu domínio, está em Jesus, também está colocado, em nós, pai, e nós, não queremos, passar de largo, desse domínio, nós queremos, fazer o nosso melhor, para que, o teu reino, seja estabelecido, aqui na terra, pai, que o teu reino, aqui na terra, seja, dominante, e que nós, possamos ser usados, para que, isso, vá mais além, pai, por isso, nós oramos, capacita-nos, dá-nos o discernimento, pai, dá-nos, esse desejo, de mudar, se necessário, para que, o teu reino, vá mais à frente, pai, amém. Amém.